Nossa entrevista hoje é com o deputado Túlio Gadelho, muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez conosco, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Neila, agradeço a Metrópolis, vamos debater. Vamos, e hoje o assunto é um assunto muito importante e polêmico, é o assunto da vez, eu estava dizendo que hoje eu dei minhas voltas lá no Congresso, a gente falou muito sobre esse assunto por lá, um assunto que repercutiu bastante nessa última semana, principalmente hoje, que é essa questão da PEC das praias, que inclusive está sendo chamada de PEC da Cancun brasileira. Ontem, inclusive, o Metrópolis recebeu o Flávio Bolsonaro, que é o relator dessa proposta lá no Senado, o governo está batendo forte em cima disso porque o governo não quer a aprovação dessa PEC e muitos parlamentares, principalmente de oposição, vêm dizendo que essa PEC não deve ser aprovada por conta da isenção da taxação de impostos, que isso vai prejudicar também o governo federal por conta da isenção da taxação de impostos. A minha pergunta para você, que está participando bastante sobre esse tema, que está bem participativo, que está por dentro, que inclusive debateu sobre isso lá na própria CCJ, é quais são os problemas da aprovação dessa PEC aqui no país? Olha, primeiro que é uma PEC que atende a interesses privados, não é uma PEC que atende a interesses públicos. E o preço que se paga para que os poucos interesses públicos que existem nessa PEC é um preço muito alto. Sempre alegam questões fundiárias de demarcação de terrenos, questão de propriedade privada para poder justificar a PEC. Mas a gente tem dito repetidamente que não é com a emenda à Constituição que a gente consegue resolver problemas fundiários e tributação. Existem leis complementares para isso, existem projetos de lei para isso. Então, é como se nós reconhecêssemos que existe no Brasil um problema das escolas públicas, da defasagem do ensino, da evasão escolar e quiséssemos, por conta disso, acabar com a escola pública. É como se quiséssemos acabar com o SUS porque faltam medicamentos nos postos de saúde. Então, é uma medida desproporcional que o Congresso aprovou na Câmara e agora tramita no Senado e com a perspectiva de aprovar. Só que a gente tem percebido que a sociedade acordou para esse tema e essa pressão da sociedade tem nos ajudado bastante a conscientizar outros parlamentares, senadores e deputados sobre os malefícios dessa PEC. Por isso que a gente está lá hoje fazendo esse debate, tentando alertar também esses pares, esses colegas, sobre os danos que nós podemos sofrer caso acabem-se com os terrenos de marinha e entreguem a iniciativa privada ao domínio pleno desses territórios. Falando sobre terrenos de marinha, esse é um assunto que engloba várias consequências. A parte fundiária, a parte de impostos, a parte de exploração de turismo e de hotelaria e de mudança, sessão do Estado e do Governo Federal para estados e municípios. Então, vamos começar por uma parte que é importante e que nós já conversamos também, que é a questão ambiental e a questão climática. Pode interferir, pode atrapalhar essa questão também, a mudança dessa PEC das praias? Neila, o Brasil é um dos países que mais protege suas florestas. Isso daí é comprovado. E essa proteção se dá ao rigor que nós temos das legislações ambientais. Muitas vezes, a gente não tem a quantidade de servidores suficientes para fiscalizar, para acompanhar nossas florestas, nossos parques, nossas reservas, mas a gente tem boas leis nesse sentido de proteção ambiental. Se a gente passa, tanto para estados e municípios, como para a iniciativa privada, o domínio pleno desses territórios, a gente vai estar submetendo, nas câmaras de vereadores municipais, legislar sobre aquelas áreas. E a gente sabe que existem excelentes vereadores no país, mas também existem vereadores que não são muito bons e que não têm compromisso, muitas vezes, com essa pauta do meio ambiente. E é lógico que um prefeito quer gerar emprego, quer gerar renda na sua cidade, mas a custo de quê? Por isso, esses territórios de marinha, que é onde concentra os manguezais, as restingas, essa área que ajuda a conter os eventos climáticos extremos, que hoje estão acontecendo em toda parte do país. No Rio Grande do Sul é o caso mais grave e lamentável. Até deixo aqui nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul. Mas esses eventos climáticos extremos que vão acontecer, eles terão impactos e consequências muito mais graves. Por isso que a gente tem alertado sobre os danos da PEC e o que a gente pode fazer hoje para que ela não avance no Congresso. A oposição está batendo numa questão que é a parte de empregos, de que essa seção dos territórios, dos terrenos de marinha da União para estados e municípios, além de facilitar a gestão desses terrenos, desses territórios, também vai aumentar os empregos e também trazer esse setor de hotelaria, esse setor de turismo, também vai aumentar o giro de dinheiro, de capital e os empregos no país. Mas será que a balança é mais positiva para esse lado? Olha, a direita também disse que flexibilizando a legislação trabalhista também aumentaria os empregos. Isso não aconteceu. Isso aconteceu lá no governo Temer, quando ele defendeu, a extrema-direita defendeu o centrão e conseguiram aprovar. Flexibilizou-se ali os direitos trabalhistas, mas os empregos não apareceram. Então eles sempre utilizam esses argumentos. Na verdade, isso atende aos interesses privados, porque esses grandes empreendimentos vão lucrar mais. Se você retira alguns impostos, como o Laudemio, o Foro, algumas taxas que hoje existem, isso valoriza aquele imóvel porque aquele empreendedor que construiu um resort, que construiu um condomínio e condomínios de luxo que são construídos na beira da praia, é importante lembrar, aquele empreendedor certamente vai vender mais caro, porque aquela pessoa que vai comprar aquele terreno, ele vai ter a posse plena daquele terreno e vai poder vender, deixar para os seus filhos sem pagar os impostos que hoje existem. Se o problema realmente são esses impostos, por que a gente não muda esses impostos? A gente discute isso com profundidade, uma reforma tributária, para a gente avançar nesse sentido. Não precisa acabar com um terreno de marinha que hoje protege o meio ambiente, que protege essas reservas, que deixa na competência da União a fiscalização e para isso a União tem gente, a União tem o ICMBio, a União tem o Ibama, a União tem os servidores da SPU, a União tem muita gente que ajuda a fiscalizar isso. É lógico que precisa de mais servidores, por isso o governo faz concurso público, está abrindo um grande concurso para esses servidores para poder reforçar esse quadro, porque a gente não pode entregar em uma área tão sensível que outros países, inclusive, estão tomando de volta essas áreas, como na França, para a administração central, para a administração do governo. E a gente está indo na contramão, querendo entregar isso para a iniciativa privada. Esse é o grande perigo. Agora, existe alguma opção de o governo dar uma outra possibilidade, um meio termo, para que, por exemplo, como você acabou de dizer, se o problema for os impostos, para as pessoas que não entendem, mas de que forma que o parlamento, ou de que forma que o governo poderia sugerir um meio termo, uma opção que fique no meio termo, para que, por exemplo, acabe com o imposto, mas que o terreno de marinha permaneça nas mãos da União. Uma lei complementar pode ser aprovada no Congresso e pode acabar com esse determinado imposto, se isso for o problema. Agora, o problema é que alguns senadores e deputados que têm relação com a iniciativa privada, com grandes empresários, que têm relações de amizade, eles estão ansiosos para fazer esse projeto andar. Esse é o grande problema. São os interesses exclusos. É lógico, e é importante dizer, que existem problemas hoje de caráter fundiário, de pessoas que ocupam, têm sua casinha, e não têm o título dessa casa. Mas a gente não precisa resolver problema fundiário com o PEC. A gente precisa de investimento. Investimento na SPU, investimento para fazer o georreferenciamento dessas áreas, investimento para que as pessoas possam fazer um trabalho socioeconômico com essas famílias, para saber quanto tempo elas estão ali. Tudo isso é necessário, porque no Brasil existem aproximadamente 5.500 imóveis cadastrados. E existem quase 3 milhões de terrenos de marinha espalhados. Então, a gente tem mais de 2 milhões que precisam de detalhes sobre esses terrenos, quem ocupa, quem são essas famílias, quem são essas pessoas. Por isso que a gente tem defendido que estão querendo jogar água com o bebê dentro. Esse é o grande problema. Eu vou fazer essa pergunta, porque, inclusive, o senador Flávio Bolsonaro bate muito na tecla de que seria importante dar a essas pessoas que são hoje donas desses imóveis de terrenos de marinha, donas no seguinte sentido de estarem morando ali, é óbvio, o terreno é da União, mas que seria importante que elas fossem, de fato, donas para poder passar para os seus filhos, para os seus netos, para poder, inclusive, dar esses terrenos em garantia para um possível financiamento imobiliário, foi, inclusive, o termo que ele usou. Isso seria realmente importante que essas pessoas ficassem, tivessem a posse desses terrenos? Seria importante. Nesse ponto, nós temos consenso. Essas pessoas que ocupam precisam ter a posse de suas terras, de sua casa, para passar para a sua família. Você não precisa acabar com a legislação que protege o meio ambiente, que dá ao país segurança, inclusive, nota técnica do Ministério da Defesa, falando que essas áreas são áreas estratégicas para o país, para a defesa do país. Nota técnica do Ministério do Meio Ambiente, mostrando que existem impactos, inclusive, no Ceará, 45% das praias do Ceará hoje estão em risco de erosão. O Ministério da Gestão também fez uma nota técnica falando do impacto orçamentário que vamos ter se essa PEC for aprovada. A arrecadação vai cair em mais de um bilhão de reais. Então, lógico, existe queda na arrecadação, existem impactos ambientais, existem outros impactos que vão surgir. Por isso que, se existem problemas nos terrenos de marinha, a gente pode resolver isso através de lei complementar, através de projetos de lei, e não mudando a Constituição do Brasil. Não há como o governo, então, já propor uma mudança, um meio termo no Congresso? O governo propôs em 2013, porque esse projeto vem lá de 2013, do governo da presidente Dilma, só que ele foi modificado completamente. E esse é o grande risco, do governo entregar alguma coisa e vir uma coisa muito pior. O Congresso pega aquilo e transforma aquilo no monstro, dependendo dos interesses que permeiam aquele projeto. Então, o que nós temos defendido é que a gente possa construir grupos de trabalho na Câmara e no Senado para discutir esses problemas fundiários, para discutir esses problemas de impostos, e a gente possa avançar com essa pauta. Mas entrar com essa PEG é um erro, e isso compromete o meio ambiente, compromete essas cidades que, hoje, estão vulneráveis aos eventos climáticos extremos. E, por isso, a gente vai resistir no Congresso. Bom, nem sempre é interessante falar de polêmica num assunto tão sério, mas, infelizmente ou felizmente, a polêmica acaba chegando no Congresso Nacional, que acaba sendo o espelho dos assuntos da sociedade. A gente viu uma pessoa que é muito famosa, que é o jogador Neymar, falando sobre esse assunto. Acabou tendo ali uma... A gente não vai falar discussão, mas um debate entre vocês dois sobre isso ali na internet. Ele também teve esse debate com a Luana Piovani Catriz. Ou seja, é um assunto que está passando o meio político, já ultrapassou o meio político. E a gente falou aqui também que esse assunto terreno de marinha tinha dado uma amornada, estava em panos quentes, e agora voltou a todo vapor. Existe uma relação aí com essa volta dessa discussão, desse assunto, com personalidades famosas falando sobre isso? Existe, existe, mas eu percebo muita gente sendo contrária à PEC também. Porque, até agora, quem propôs a PEC e quem defende ela não conseguiu provar que ela não privatiza as praias. E, quando a gente fala de privatizar, é impedir o acesso das pessoas. Se você pegar a PEC e lê, você não vai encontrar em nenhum lugar no texto que existe uma determinação de privatização de áreas. Você não vai encontrar isso. Mas essa é uma consequência daquele texto, caso ele seja aprovado. Porque, por exemplo, se for permitido passar os terrenos de marinha para a iniciativa privada, o que impede uma pessoa muito rica de comprar 500 hectares de terra na praia, de um terreno enorme. Hoje, esses terrenos que estão sob domínio da União, através dos terrenos de marinha, eles obrigam as pessoas que ocupam aqueles territórios a criarem acessos à praia. Porque as pessoas chegam na praia de alguma forma. Ou chegam de ônibus, ou chegam de carro, ou chegam de bicicleta. Se for tudo privado, esses acessos vão estar impedidos. Então, a gente vai criar, sim, no Brasil, praias particulares. Então, esse debate é um debate que a gente precisa fazer com profundidade. E eles sempre utilizam o mesmo argumento de que, olha, isso não está no texto, não está no texto da privatização. Mas a privatização é uma consequência. Assim como é uma consequência da flexibilização da posse do porte de armas, o assassinato de mulheres, o feminicídio, que aumentou em mais de 10% no governo Bolsonaro. E nós falamos isso nas comissões. Denunciamos que liberar armas para pessoas, para civis, seja para colecionadores, atiradores ou caçadores, isso iria aumentar as violências dentro das residências. E mais mulheres morreram por causa disso. Mas, em momento nenhum, tinha escrito no texto de flexibilização de armas que iria aumentar a morte, o feminicídio nas famílias. Então, o feminicídio foi uma consequência daquela lei que foi aprovada. Assim como a privatização é uma consequência dessa PEC, caso ela seja aprovada. Maravilha. Eu vou pedir, então, para o senhor, se tiver algum detalhe, alguma outra parte importante que o senhor queira falar a respeito dessa PEC, fica à vontade. Não, Neila. É só lhe dizer que a gente precisa muito da sociedade engajada debatendo esse tema, entendendo do que se trata, porque a praia é um bem público, coletivo. E a gente precisa defender esse bem. Aqui, no Congresso, às vezes, certos representantes não representam os interesses das pessoas. Eles vêm representar interesses da iniciativa privada, de empresários, que muitas vezes são interesses legítimos. Mas, quando esses interesses afetam diretamente o interesse das pessoas, da população, a população precisa se organizar para poder enfrentar essas pautas. E eu tenho percebido isso nesse sentido. A internet ajuda bastante. Por isso, a gente precisa muito do apoio de influenciadores, de artistas, de pessoas que possam falar por nós também. Porque aqui, muitas vezes, somos minoria. Somos uma pequena parte e não conseguimos resistir. Como vivemos na democracia, quem tem a maioria vence. E eles têm vencido muitas batalhas aqui dentro do Congresso. mas, se a gente tiver a sociedade do nosso lado, o Congresso, a Câmara e o Senado funcionam como amortecedor de um carro. Ela só funciona sob pressão. Essa pressão ajuda a gente a vencer as boas pautas. Por isso, só queria dizer que a sociedade brasileira hoje tem ajudado bastante a gente a enfrentar esse tema. E lembrando, por último, para a gente não esquecer, Rio Grande do Sul está passando por essa tragédia, que é uma tragédia climática, de mudanças climáticas. E esse projeto, essa PEC das praias, ele também trata de uma proteção ambiental, de uma proteção também para evitar mais tragédias climáticas. Talvez seja o momento exato para tratar desse assunto. Sem dúvida. A gente tem outros PECs que tramitam que são muito importantes. A PEC do clima não foi pautada e poderia estar sendo pautada. A Lei do Mar, o PL 6969-2013, que estabelece uma legislação entre estados, municípios, uma legislação única de preservação, de conservação de todo o ecossistema marinho. É uma lei também que está engavetada. Que sou relator, que aprovei o requerimento de urgência, mas ela não entra na pauta do Congresso. Então, existem outras leis muito boas que tramitam, mas que, em determinado ponto, elas estagnam. Então, assim como a sociedade nos ajuda, muitas vezes, a impedir que retrocessos possam surgir na legislação e no ambiente da sociedade brasileira, a gente também precisa de apoio para que essas boas PECs avancem, esses bons projetos de lei avancem. Por isso, a gente vai fazer muita campanha para que esses projetos saiam do papel e a gente consiga preservar o meio ambiente e dar dignidade àquelas pessoas que mais precisam, as pessoas mais vulneráveis. Ótimo, agradeço muito, mais uma vez, a sua presença aqui para falar desse assunto tão importante e tão polêmico nesse momento lá no Congresso. Obrigado, Neila. Obrigado pela oportunidade e sempre com a gente aqui. E nós, vamos continuar acompanhando esse caso, claro, vamos continuar acompanhando essa PEC e todo o desenrolar disso lá dentro do Congresso Nacional. Já foi aprovado na Câmara, agora a gente vai ver como é que vai ser no Senado e se volta para a Câmara dos Deputados. e aí e aí e aí e aí e aí